Muito boa noite a todos os presentes, aos que nos acompanham em casa pela TV Câmara, pelo Facebook e pela Rádio Niara também a partir das 9 horas. Nós vamos passar, como de costume, o nosso resumo das atividades da semana. O primeiro slide falando aí, então, da nossa conversa com os alunos da Escola Coeducar sobre a atividade parlamentar do vereador. Nós fomos convidados pelos professores da Escola Coeducar todos os anos fazem uma atividade com os alunos do segundo e do terceiro ano falando sobre profissões. E eles falaram, então, da atividade parlamentar e me convidaram para que eu estivesse com os alunos. Eu estive no período da manhã e da tarde conversando com os alunos sobre a nossa atividade parlamentar. E quero parabenizar a escola pela iniciativa de chamar o vereador para conversar com as crianças e esclarecer a verdadeira função do legislativo. Encontrei lá com o sobrinho do vereador Magal, todo orgulhoso que o tio está aqui na Câmara Municipal. Falei que o meu gabinete fica à frente dele. Muito orgulhoso mesmo. E foi muito bacana. Os alunos levaram as questões aos pais e eles trouxeram questionamentos pertinentíssimos a mim que, na medida do possível, esclareci todas as dúvidas dos alunos. Então, agradeço à escola pelo convite. Também na pessoa do professor Andeta Lora, que está lá no Esportes, que indicou a minha pessoa para que estivesse lá. No próximo slide, nós atendemos no gabinete uma família de refugiados da Síria. Eles vieram para Araraquara, pois, pela guerra na Síria, um carro-bomba explodiu perto da casa deles, que matou seis pessoas e feriu 34. Aqui, eles enviaram o passaporte deles para o Canadá, para o Brasil, para um outro país que não me lembro qual, e o Brasil foi o primeiro que aceitou. Então, eles vieram aqui para Araraquara. E agora vocês vão me desculpar, porque eu não lembro a igreja que os acolheu. Fico triste. Porque a igreja forneceu casa para eles, eles estão morando, mas eles precisam de um apoio do governo para que eles possam regularizar a situação deles e possam permanecer aqui no Brasil, morando em Araraquara e conseguindo o seu sustento também. É muito difícil para eles, porque apenas o filho da família são... É o filho, a filha e os pais. Apenas ele consegue falar português. Eles todos falam inglês, mas a comunicação é muito difícil, por isso que é difícil deles arrumarem emprego. O filho arrumou, porque, como fala inglês fluentemente, consegue trabalhar como recepcionista, mas eles querem prover o próprio sustento a partir da comida síria que eles fazem. Então, já encaminhamos a questão para o governo, estamos tentando ajudar esta família. O próximo slide, por favor. Próxima foto. Nós estivemos também a convite do SESI, lá na escola, palestrando sobre o feminismo, um projeto que eles fazem com todos, com os alunos. Então, o grupo que falava sobre feminismo convidou a mim e a coordenadora de Políticas para as Mulheres do município, Amanda Visonar. Estivemos lá, então, na quinta-feira, conversando com os alunos sobre o tema. Foi muito bacana, porque os alunos estavam afiadíssimos. Nós aplicamos um questionário e gostamos muito dessa atividade. Gostamos quando somos convidados a participar de atividades com crianças e adolescentes, pois esses são o futuro do nosso Brasil. Pode passar, por favor, o próximo slide. Também na quinta-feira, nós nos reunimos com o secretário de Esportes, o Dicão. Eu trouxe para vocês, na semana passada, que eu recebi a equipe de beisebol no meu gabinete, que trouxeram algumas reivindicações em relação a espaço para treinar. E aí, desta reunião, saiu a demanda de um campo de beisebol aqui em Araraquara, adaptado por conta das questões financeiras. Os meninos só querem, no momento, o campo rapadão na terra para que eles possam treinar, porque, atualmente, eles treinam no Pinheirinho e eles têm que levar todas as barras e preparar o campo de futebol para o campo de beisebol. Então, eu e Dicão ficamos de visitar o campo de beisebol mais próximo para ver a possibilidade de trazer também um campo aqui para Araraquara. Pode passar, por favor. Recebemos várias demandas no gabinete. Entre elas, o Eduardo levou para nós doação de livros para a nossa biblioteca no gabinete, livros e gibis. Então, está tudo disponível, o que nós temos no gabinete para o pessoal poder retirar, fazer sua leitura, levar para casa também. E recebemos a Ana Clara. A Ana Clara trouxe um projeto para nós sobre meio ambiente, sobre escolas sustentáveis. Então, eu vou levá-la até uma escola do município e nós vamos pesquisar com as crianças qual é a maior demanda em relação ao meio ambiente da nossa cidade e aplicar na escola, transformar a escola em um modelo de escola sustentável. Ela levou ao nosso gabinete e nós vamos levar esse projeto à frente. Também participamos da reunião da Comissão de Justiça. E aí está a atividade à mesa redonda do vereador Paulo Landim, que eu quero parabenizar. Um projeto, uma mesa redonda que foi excelente. Eu fiquei muito feliz de ver a Câmara, Paulo, cheia de assentados, de acampados. Você deu uma visibilidade para esse povo. A mesa redonda foi excelente, o debate foi muito bom e eu fiquei muito feliz de participar desse momento com vocês. Parabéns pela atividade. Acho que nós encerramos aí, né? Está aí as minhas redes sociais. Nas redes sociais tem todo o trabalho que nós desenvolvemos na semana. Aqui para a Câmara a gente traz os assuntos um pouco mais relevantes, mas no Facebook e no site tem tudo o que nós desenvolvemos. Eu agradeço vocês, digo que nós estamos abertos a críticas e sugestões. O nosso WhatsApp do mandato, hoje eu falei um pouco menos para dar tempo de anunciar. O nosso WhatsApp é 982215417, para que a população possa enviar para nós as demandas quando não podem vir até a Câmara Municipal ou quando não conseguem mandar pelo Facebook. No Facebook a gente tem a página também Tainara Faria e o nosso site é tainarafarioficial.com.br Muito obrigada e boa noite a todos que nos acompanharam.